E fala galera que é mais um vídeo, vocês e galera, mano, tô com esse topete aqui, velho, que eu tava deitado, mano, e tipo, mano, velho, hoje não vou assistir o vídeo de Fortnite, mas, velho, mano, isso que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão se assustar, velho, lembra aquele dia que eu fiz um vídeo de Roblox, que eu mostrei pra vocês qual área que eu tava naquele choguinho lá, enfim, galera, mano, agora, velho, eu tô muito forte, olha isso, ó, ó, eu já tô com essa espada aqui, que ela é muito forte, ó, olha o tanto de, tipo, de negócio que ela tá de damit, olha isso, essa espada que eu tô aqui, velho, tipo, é muito, é muito forte, tipo, muito mesmo, ou seja, bora aqui nas ilhas, e tipo, bora, ai, mano, velho, fica, tipo, movendo sozinho meu personagem, daí, tipo, entra na ilha sozinho, tipo, do nada, e, velho, mano, ah, velho, que droga, mano, só consegui três ilhas, ó, mano, só tem três ilhas, e, galera, mano, mentira, velho, velho, essas ilhas aqui, ó, eu consegui até essa, ou seja, mano, eu compretei todas essas ilhas lá, ó, compretei aquela, compretei todas, até chegar nessa daqui, ó, é, velho, mano, eu já tô na área, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tô na área, 22, 22, tô na área, e, velho, essa é uma área muito avançada, velho, vocês não tem noção, tipo, a área que, tipo, é, tipo, os presentes, né, velho, que tem, é transparente, ou seja, tipo, é muito, muito, hum, tá muito dinheiro no caso, velho, mas, tipo, por enquanto eu tô, tipo, com a espada, tipo, a primeira espada dessa área aqui, não do jogo, a primeira espada do jogo, não é a espada, primeira espada, ó, o presentão aqui, ó, galera, que eu tava falando pra vocês, é transparente, dessa área aqui, ó, ó, velho, eu vou pra tereira aqui, velho, ó, tipo, vai até que bem rápido, vai bem rápido, é um tech, eu já tenho duas áreas, galera, que tem um presentão, velho, mano, dá muito dinheiro, vocês não tem noção, tipo, eu tô ficando muito rica nesse, nessa área aqui, ó, mais um presentão, velho, mano, isso é um mundo de dinheiro, velho, é muito dinheiro mesmo, tipo, vocês não tem noção, eu tô com, eu vou te mostrar aqui pra vocês, ó, pera só, deixa eu ver aqui, aí, olha, peraí, deixa eu ver mais uma, tá, eu tenho tudo isso, é muito, gente, tipo, vocês não tem noção, ó, e, tipo, os meus pets, eles são, tipo, dois cavalos, que são bem raros também, né, e uma calinha que é bastante rara também, e, galera, mano, eu comprei aquele negócio que você pode apanhar, tipo, ó, você só consegue apanhar três negócios na cabeça, eu comprei aquele negócio lá, pra você poder comprar, tipo, mais cinco pra apanhar na cabeça, ou seja, ó, olha, esses daqui que tão fortes, eu posso equipar, ó, esse, esse, e esse, tão equipado, mas, esses dois aqui, ó, esse, esse daqui, e esse daqui, eu deixei, pra, tipo, não mostrar, entendeu, pra, tá no meu personagem, mas, pra não mostrar, tá, ou seja, ó, vou, vou, vou pôr aqui, pra mostrar, ó, e, galera, mano, depois, no caso, né, agora é, é, quatro horas, no caso, quatro horas, é, quatro horas, e, velho, mano, depois vai vir um vídeo de Fortnite, sobre, tipo, figuração, tipo, build, etc, e, velho, tem uma, mosquita, aqui, velho, tá, tá, chato, velho, ah, mas, calou, você usa hack, não tem como, você tá nessa área, não, galera, mano, eu só choco no chogo, quanto eu choco, quanto eu começo a chocar o choco, eu não paro, entendeu, né, é, 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 é muito grande que eu fiquei 24 horas, eu já fiquei 4 horas, tipo, choco antes de choco, entendeu, agora eu tô jogando mais Fortnite, porque tá aí, eu, já, tipo, Fortnite, já teve lá umas 9.15, não, galera, mano, olha o que eu consegui ganhar, velho, acho que deve ser raro, mano, velho, a única coisa que eu sei que é muito feio, mano, eu quero ganhar muito desse, velho, 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 mano, esse daqui é muito, muito raro, velho, muito forte no caso, velho, ele é bem raro também, velho, e, galera, mano, velho, vem nessa área e, tipo, tenta completar ela toda, velho, que vocês, tipo, vão encontrar ele, vocês vão ver o tanto de forte que é, velho, o nome do choco é unboxing simulator, acho que é esse nome, não lembro direito, mas a única coisa que eu lembro que o nome do choco era unboxing simulator, uma coisa assim, tem, tipo, um personagem assim, em cima, tipo, acho, não lembro, eu vou mostrar pra depois uma foto como que é do choco, pra vocês a poder jogar, é no Roblox, tá, galera, não, você não precisa baixar, uma coisa que você vai precisar baixar pra jogar esse jogo, que é o Roblox, ou seja, mano, é isso, e eu, eu tenho uma fantástica que eu choco no Xbox, ou seja, é bem mais rápido pra pegar as caixinhas, ou seja, mano, velho, eu também, eu já tô numa área, uma área que quase ninguém consegue pegar, porque, tipo, é muito difícil, e, tipo, eu não posso, eu não preciso, tipo, de gastar Robux, eu tenho Robux ali, eu posso gastar o que eu quiser Robux, mas, tipo, eu não quero, porque, tipo, eu quero jogar o choco, tipo, real, velho, entendeu, a única coisa que eu gastei foi uma coisa, que foi o negócio do chapéu lá, que quase não muda nada,